A agricultura é relação, é contato, é cuidado, é apreço, a agricultura é vida. Nós estamos num local onde isso é bem visível, porque é uma área onde a grande maioria dos agricultores fazem agricultura que chamam de convencional, que para mim de convencional não tem nada. Mas a gente está tendo a oportunidade de mostrar de verdade o que é a agricultura, que é a agroecologia, que é o orgânico, o cuidado com a terra, com os recursos, com as pessoas, com as relações. Para você realmente conseguir realizar algo, é preciso ter amor, porque com o amor você se dispõe, você se abre para o novo, você se coloca de uma forma diferente, você cuida de quem está próximo de você e não ensina, mas compartilha do que já está sendo conquistado. Você partilha o que você já avançou um pouquinho no caminho. O nosso trabalho é um trabalho que está no começo, é um bebezinho, mas ele é um bebê precoce, porque ele está sendo feito com amor. Então a reverberação disso é muito grande. Por isso a associação, a Prospera, com tão pouco tempo, ela hoje é uma das apoiadoras do Congresso. Ela tem participação em praticamente todo o Congresso, na Feira da Biodiversidade, nas quitandas, nos Caminhos dos Saberes também, nas mesas estão sendo apresentados resultados já, diagnósticos feitos com excelentes resultados de agrofloresta, de economia solidária, com as CSAs. Então é um bebê precoce, realmente mostrando para o mundo o que pode ser feito com amor. O amor potencializa, o amor acelera.